Andamos em voltas retas Chuva no chão revela os olhos por trás Há que limpar o restolho do que o tempo queimou Tens fios demais a prender-te as cordas Mas podes vir amanhã a acreditar no mesmo Deus Tens riscos demais a estragar-me o quarto Se queres vir amanhã a acreditar no mesmo Deus Devolve-me os laços, meu amor Devolve-me os laços, meu amor Devolve-me os laços, meu amor Devolve-me os laços Andamos em voltas retas na mesma esfera Mas podes vir amanhã se queres vir amanhã Podes vir amanhã com riscos demais a estragar-me a perna Mas se vieres sem corvo à procura de luz Devolve-me os laços, meu amor 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 Devolvo-me os laços, meu amor 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 Essa é também uma música do nosso último álbum. Os camos tu e eu falam de uma colisão. O que eu falo de uma colisão? 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 O que eu falo de uma colisão?